O que é a batalha boa aqui, tu quer? SANTE! Põe as suas vacas pra ficar bonito, por favor, Calderão, por favor! Pode puxar? Aí, rapaziada! O hip-hop salva a vida, deixa ele te salvar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar. O mural já tá reunido, tá esperando você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer. Ok, 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 ok. De novo as plantas, frotarem barulhos. Eu sinto o cheiro de algo novo, tá entendendo que eu trouxe barulho. Você parceria ou antagonista? Por isso que agora atinge Você não é o antagonista, você é o diretor que esse filme dirige Você tá me entendendo? É sobre entender suas posições Eu sei que tá tremendo Quando eu vi, meu, trouxe informações Tá em barulho de novo? É muito louco Reveu o J.P. e o Brenos Porque quando eu cheguei aqui, eu achava que eu era pequeno Sabe por que agora eu tô vendo? Acabou o seu tempo se eu não me engano Realmente meu Manu, agora nesse beat agora eu já vou te matando Você vê o J.P. e o Brenos Realmente eu vi os três Admirei vocês de longe E hoje é o dia que eu bato em vocês E eu conto moleque revelação Rimando na final Você vai entender porque eu sou um escaravelho Sinta o cheiro de algo novo E escuta a rima de um velho Entendo qual que é a fita Você chegou mano e eu já rimava E o barulho do meu já colava Enquanto isso aqui começava Por isso, senti o cheiro das plantas Tá ligado que seu arrombado Sinto ódio aqui de São Paulo E vejo a rua e já sou cortado Chave hein Caldeirão E aí, vamos fazer barulho mano Sobe uma foda É isso Volto com a vibe de vocês e foco na votação Certo? Barulhos pra quem curtiu as rimas do meu mano Barreto Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Cruei Barulhos pra quem gostou do meu amigo Você ensinaram a série E tudo o que vai Marxa Levanta as duas mãos Venha na vibe Rapaz Mano, a gente tá com mal saudade disso aqui, mano Quanto tempo que nós ocupo essa praça', certo? Então, vamos ocupar, mano, com felicidade, mano Vai dar tudo certo Se tu ama essa cultura com meu nome Começa a cultura a gritar hippie Hopem, hopem Começa a cultura de improvisação Barulhos é o caldeirão, barulhos é o caldeirão Eu te respeito muito aí Barreto Eu tô ligado que ser bom é moleque do gueto Só que hoje vou te bater, vou pisar na sua cara Eu sou o ódio de São Paulo, mas com o máximo respeito Então, já que você citou sua quebrada Agora eu te bato e você não pode falar nada Até porque, mano, aqui eu já colava Até quando a estudantes não me sorteava Jota, Barreto, Topre, o Dereck Mano, realmente eu vi todo mundo sim Relâmpago, uma queen Ei, Jota, eu te ouvi Cês precisam de mim Cheguei porque querem o Mogi É isso mesmo, mano Vou te matando Acabou o meu tempo, agora cê vai tá rimando E diferente de você, eu não tô te cortando Porque educação aqui vai ser a roda Calma, rapaziada, não precisa se inflamar Que é na educação e calminho que eu vou matar Entende que você é o ódio e é o desempenho Então vou te mostrar Todo o amor que tenho É desse jeito Que o amor de São Paulo é o máximo respeito Sabe por que que eu sou verdadeiro? Eu sou do Piratininga Então aqui é dois forasteiros Entendeu qualquer parada? Parceiro, eu trouxe verso E quando eu faço rima Te mostro o universo É desse jeito que eu mato e despeço Pra chegar aqui é muito trampo Bem-vindo, trevo, bom sucesso E aí Caldeirão, hoje é a Sabrina que tá filmando, certo? Cê é louco, barulho pra Sabrina aí nessa porra aí, certo? Cê tentou cortar meu pipa Mas só meu estilante O que vocês querem ver? Cê é que? 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 Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Sete um no beat, sete um no beat, ok, ok Eu não quero tá fechado, nego, eu tô calmo Quando eu faço minha rima eu tô aqui Você vai entender o que é o Barreto MC Você quer o ódio do amor? Então tudo bem, eu respeito Vou pegar o girassol mais lindo E cravar no meio, subento Vou lá, meu amiguinho Flor não me mata com espinho Por isso eu não quero o seu arma, amiguinho Na hora da me ama, na hora X tô sozinho Na hora X eu entendi Parceiro, eu sou a rima é barata A hora X me ama Porque eu nasci um pirata Quer tá me entendendo? Eu sou tipo Jesus Girassol não tem espinho Já não tem excesso de luz Você é excesso de luz? E você já me conhece Eu sou o Black Jesus Realmente, meu parceiro Você falou do amor? Por isso que eu trago Sou maldo, eu sou o Rancor Você é o Rancor? Então faço na sessão Rancor vem caminho Que eu vou te mostrar o perdão Sabe por que você? Você tá doa Porque é te perdoando Que você aprende a perdoar outras pessoas Realmente, mano Só que eu vou te bater Obrigado por me perdoar Por bater em você Aí, parceiro Você não vai passar de fase Só que amanhã Eu te viro a outra fase Olha que legal Eu tô entendendo Sabe qual que é a fita? Que aqui você tá perdendo Porque vilão é assim Acha que tá ganhando Pensou que tá batendo Mas vai sair apanhando Mas tá rompendo o grito Na verdade, mano Seu cristal é esquisito Bonzinho e o malvado Morreu seu esquisito Malvado de Guarulhos Seu malvado favorito Vamos lá, né? Barulho, palminha, né? Barulho, palminha Ai, rapaziada Barulho, tô de verdade Eu quero voto com consciência Acerto? Escolha as melhores rimas E voto com consciência Barulhos pra quem Cultiu as rimas de parreto Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do CROI Vamos lá Alto e pão Só sintoniza aí Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do Barreto É isso, CROI Muito obrigado, irmão Você é monstro